Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vim fazer um vídeo sobre a maratona, a maratona literária dos sete livros em sete dias, no meu caso sete dias aleatórios. E o primeiro livro que eu li e já tinha mostrado para vocês era esse aqui, Bartleby, o escrivão, do Herman Melville. E para quem não sabe, o Herman Melville, ele é o autor de Moby Dick também, tá? Bom, o livro é super fininho, ele não tem capítulo, ele é um capítulo só e nem tem descrição de capítulo, é corrente, assim, então acho que isso também dá uma vontade de você ler logo para querer saber o final, né? Justamente porque não tem uma paradinha. Nesse livro, a gente tem um autor que não se identifica, a gente não sabe o nome dele, a gente só sabe duas características dele. A primeira é que ele já é idoso, como ele se classifica, e a segunda é que ele é um advogado e ele é dono do escritório, né, de um escritório de advocacia. Nesse escritório de advocacia, ele tem dois empregados, que é o Turk e o Nepper. E esses dois empregados, eles têm características bem engraçadas. O Turk, que no caso é Peru, né, ele trabalha super bem de manhã, tranquilo, mas quando o dia muda, né, de manhã para tarde, ele começa a ficar vermelho e começa a ficar irritado e inquieto e nervoso, né? E até o narrador aqui, ele já tentou, né, mas ele é meio, sei lá, eu não sei se é meio banana, se ele tem dó mesmo dos empregados. Ele já cogitou a ideia de mandar embora, mas não consegue mandar embora. E aí ele diz para o Turk, né, sugere para o Turk para que ele trabalhe de manhã, como ele já está um pouco mais velho, trabalhe de manhã e à tarde ele descanse. Ele diz, não, não vou fazer isso, eu não posso, como que eu sou útil de manhã e à tarde não? Aí ele não vai. Só que assim, ele começa a fazer os documentos e, no caso, quando esse livro foi escrito, era tinteiro ainda. E ele começa, ele estraga, não estraga, mas ele mancha os documentos com a tinta, é muito engraçado. E o Napper, o Napper, ele também tem o mesmo problema, só que o problema dele é de manhã. Então, de manhã ele está super irritado. Tem até o Herman Melville, que, na verdade, o narrador, ele descreve que ele fica com a mesa dele e tem um probleminha na mesa, ele fica lá nervoso com a mesa e tal. É muito engraçado. Bom, ele tem esses dois empregados super estranhos, super diferentes. E aí os negócios começam a melhorar, né, e aí ele se vê obrigado a contratar uma terceira pessoa. E aí ele coloca o anúncio e quem aparece? O Bartleby. O Bartleby vai fazer entrevista e, como ele está muito desesperado, ele praticamente já contrata o Bartleby. E esse, o Bartleby, ele começa a trabalhar com super afinco nas primeiras semanas, copiando os documentos, documentos, assim. E aí eles têm o costume ali, a tradição de, quando o documento está pronto, cada um recebe uma cópia e eles vão analisar o documento, vão verificar, né, revisar o documento, para ver se o documento está tudo certinho, se não tem nenhum problema e tal. E o chefe, como é natural, chama o Bartleby para que ajude a revisar esse documento, que, no caso, foi um documento feito pelo próprio Bartleby, o que ficaria muito mais fácil de ser revisado. Ele simplesmente dá uma resposta, que eu vou ler para vocês aqui, e ele diz assim, é... ele diz assim para o chefe dele, né, eu preferia não fazê-lo. Como assim eu preferia não fazê-lo? Todo mundo fica assim, em boquiaberto, né, porque, como? Você vai dar uma resposta para o seu chefe, eu preferia não fazê-lo. E é muito engraçado, então, o chefe ele fica nervoso, puta aí, fica super nervoso, e... Ai, gente, travou aqui. Pronto. Melhor, voltou, eu acho que voltou, né? Bom, desculpa. Agora foi. Bom, desculpa. E aí, o chefe fica nervoso, né? Como você, eu preferia não fazê-lo? E ele diz, não, eu preferia não fazê-lo. E ele, naquela hora, nervoso, ele, ah, deixa para lá, então, eles revisam e simplesmente acontece isso. Só que acontece em outras vezes que o chefe chama para fazer outros trabalhos, e ele dá a mesma desculpa. Eu preferia não fazê-lo, eu preferia não fazê-lo. E ele fica intrigado e, ao mesmo tempo, nervoso, né? Por quê? Como assim? Deve ter alguma coisa de errado, de muito errado com ele. E aí, ele fica naquela coisa, eu mando embora, não mando embora, ele até manda embora, mas se arrepende depois, e é, dá uma coisa, né, terrível. E até que chega uma hora que o Bartleby, ele resolve que não vai fazer mais nada no escritório. Ele não vai fazer mais nada. Não é só não revisar os documentos. Ele não vai mais escrever, copiar os documentos, ele não vai fazer mais absolutamente nada. E eu vou parar de contar até aí, mas é muito, muito, muito engraçado. E, assim, eu ficava com raiva. Como assim? Ele não vai fazer mais nada, né? E eu queria ler, ler, muito rápido, porque eu já estava angustiada e nervosa com o Bartleby. O que que acontece? Por que ele não quer fazer? Eu já estava com vontade de pegar e estrangular ele. Mas é muito engraçado. Tem uma partezinha aqui, que eu queria ler para vocês, que eu, fazendo um adendo e também sobre o assunto, que eu achei muito, muito legal. Não tem a ver com esse, ah, por que que ele não faz? Mas eu achei interessante. Que é a parte onde ele fala, sei lá, ele deve ter algum problema, eu, sei lá, eu quero ajudá-lo, não sei, alguma coisa que eu possa fazer. E aí, é o narrador pensando, ele diz assim, As minhas primeiras emoções haviam sido de tristeza mais pura e compaixão mais sincera. Mas, à medida que o desamparo de Bartleby se expandia em minha imaginação, a tristeza se converteu em medo. A compaixão virou repulsa. A verdade terrível é que, até certo ponto, o pensamento ou a visão da miséria despertam os nossos melhores sentimentos. Mas não vão além, em certos casos especiais. Enganam-se os que asseguram que isso acontece invariavelmente por causa do egoísmo inerente ao coração humano. Em vez disso, provém de uma certa desesperança de se remediar um mal orgânico e excessivo. Para um ser sensível, a compaixão não é raro, não raro é sofrimento. E quando se percebe que essa compaixão não pode levar a um socorro efetivo, o bom senso compele a alma a se livrar dela. Eu achei muito engraçado porque é exatamente isso que nós fazemos. Se a gente passa perto de alguém que necessita de alguma ajuda, só que aquela ajuda vai além do que você possa fazer, ou sei lá, você simplesmente se sente com... Você sente a dor do outro, você sente compaixão, só que como você não pode fazer nada, você vai seguir sua vida, então, para que aquilo não te fira, como ele fala, a alma tira isso, no final que ele fala assim, que o bom senso compele a alma a se livrar dela. Então você simplesmente se livra, vou fazer o que? Eu não posso fazer nada por ele, está além do meu poder, então eu vou me virar, vou dar as costas e simplesmente não vou fazer mais nada. E aí, para que você não fique pensando naquilo, você esquece e segue sua vida. Eu achei bem interessante essa reflexão, foi a única partezinha assim, porque eu queria ler vorazmente o livro, mas eu gostei bastante. E o final, gente, lógico que eu não vou contar o final para vocês, mas assim, é muito, sei lá, estranho, assim, porque você fica numa incógnita, será que foi isso? Será que é esse realmente o motivo pelo qual Bartleby agia daquela maneira? Porque nem o próprio narrador sabe se é esse o motivo. Então é muito legal. Gostei bastante de Bartleby e o Escrivão. Se vocês puderem aí, eu sei que só tem o da Cossack, que é super caro, mas se vocês acharem na estante virtual, ou em cêbros, em qualquer cêbros na cidade de vocês, vale super a pena, é um livro gostosíssimo de ler, dá para se ler em, assim, em horinhas, em três horinhas, sei lá, menos até que eu leio devagar, mas eu gostei bastante, tá aí a dica, Bartleby e o Escrivão, do Herman Melvin, tá? Espero que vocês tenham gostado, esse foi o primeiro livro, eu já li o Estrela Distante do Bolanho, ainda não li os outros, mas aí conforme, né, eu for lendo, eu venho aqui e faço os meus, as minhas, dou as minhas impressões de leitura de cada livro, tá bom? beijo para vocês e até o próximo vídeo, tchau!